E aí, galerinha apaixonada por ferramentas, quem ainda não segue o canal, segue aí. Pessoal, olha onde é que eu tô, nessa cidade aqui, nesse monstro de ferramentas, na loja física da FG em Porto Alegre. Tem em outros lugares, mas hoje é de Porto Alegre. Inclusive, nosso amigo Marcelão, do Sala de Ferramentas, tá por aí. Vou fazer um tour pra vocês, rápido, tá? Aqui não pode gravar, mas eles abriram uma exceção. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de cada coisa que tem aqui. Mas lembrando que tem muita coisa que eu não vou conseguir mostrar pra todo mundo. Não vou conseguir mostrar tudo. Então tá, vou girar a câmera. Bora! Pessoal, a gente tá aqui na entrega técnica deles. Bastante coisa pra linha de oficina, linha mecânica, autocenter. Tem bastante coisa. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais. Tentar mostrar o máximo possível pra vocês, pessoal. Tem muita coisa. Aqui a gente tem bastante coisa da SATA, da Kingtone, da G-Dory. Tem muita coisa, pessoal. Vamos ver o que eu vou conseguir mostrar, tá? Outra coisa aqui que eles fazem com excelência. Eles têm muita coisa, muita chave manual com medidas bem avantajadas, tá, pessoal? Bem avantajada mesmo. Coisas da SATA. Aqui bastante coisa da Belser. Aqui mais kits da Belser. Pessoal, fiquei quieto ali porque eu vi o segurança vindo. Achei que ia mandar eu parar de filmar. Gelei o caroço. Pessoal, tem muita ferramenta manual, mosca branca. Muita ferramenta manual com medidas avantajadas. Vamos ver. Muita coisa, pessoal. Olha os kits completaços. Vamos dar uma palinha de um preço de alguma coisa. Isso aqui, R$ 4,46. Olha aí. Lembrando, pessoal, que essa loja aqui tinha muita, mas muita coisa top, tá? Coisa de excelência premium, com preciosismo, igual diz o Marcelo. Uma pena que eles trocaram a maioria desses produtos, dessa linha de produtos, por produtos deles, né? Que agora é parte do grupo da Vondar. Então, tiraram muita coisa da Starret, da Irving, da Stanley, enfim. Tantas outras marcas em vários tipos de segmentos e nichos. Eles trocam esse produto mais top por um produto mais de entrada da Vondar, né, pessoal? Produto mais de entrada, mais econômico. Faz parte, né? Coisa da empresa. Aqui aquelas chavezinhas que o Marcelo gosta. Tudo na média ali de R$ 80,00, R$ 100,00, R$ 90,00. Aquelas Speed. Tem de outras marcas genéricas também. Genérica não, né? De Edore. Pessoal, olha o tamanho do corredor. Pessoal, não vai dar pra mostrar tudo, tá? Muita coisa. Vamos tentar fazer um tour pelo que dá aí também. Muita coisa, pessoal. Olha aqui a linha de soquetes dos caras. Olha aqui. Tem uns... Olha o tamanho desse, pessoal. Não, olha o tamanho desse aqui. Meu Deus, o negócio é um monstro. Vou fazer um tour rapidamente. Aqui tem mais coisas também. Aqui a linha de soquetes de impacto de N marcas, pessoal. N marcas. Aqui é da Vondar. Que é o carro-chefe deles. Joguinhos de chave. Só dá uma olhada lá embaixo, ó. Fazer um tour aqui. Aqui tem mais coisas também. Chaves Philips Fenda. Aqui alguma coisa de bolsa. Aqui mais chaves ainda. Aqui é aquelas bolsas tipo de couro, de vaqueta. Não sei o nome correto. Esse corredor aqui é um corredor imenso, pessoal. Só de chave manual, tá? Aqui mais bolsas da Irving. Aqui é a linha de VDE, né? Chaves isoladas. Algumas com certificado VDE, outras não. Mostrar o preço pra vocês. Vamos ver o preço. R$60,00. Aqui tem mais coisas. Ó o preço. Eles pediram pra gente não falar o preço, pessoal. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Nem que eu apanhe depois. Muita coisa top, pessoal. Muita coisa top. Desculpa, pessoal. Um pouco da correria. Vocês vão ver no vídeo do Marcelo também. Que eles pediram pra gente não abusar muito, né? Mas a gente já tá abusando. Pessoal, lembrando, tá? Essa loja aqui fica praticamente 100, 200 metros da Dry Store. Quase de frente com a LF. Uma região com bastante ferramenta. Uma região com bastante loja de ferramenta aqui em Porto Alegre. Aqui, pessoal, linha de equipamentos, insumos pra quem trabalha com refrigeração. Aqueles alicates top. Aqueles que corta fio, cano. Olha aí. Aí, pessoal, RID. Onde é que tem RID no Brasil, pessoal? Só aqui, né? Vamos ver o preço desse monstrinho aqui. R$221,00. Que nem diz o Marcelo, o preço de umas 30 pizzas. O Marcelo é um brincalhão, né, pessoal? Pessoal, olha a linha de grifos. Aquela grifo tipo RID, aquele tipo Stilson, né? Muita coisa. Olha o tamanho desse, pessoal. Isso aqui é um monstro, olha aqui. Tá ali o tamanho, ó. Acho que é 36 polegadas. Não sei. É muito grande. Aqui os da RID. Olha as chaves de boca. Pessoal, isso aqui parece pequeno no vídeo, mas é monstruoso, tá? Pessoal, aqui dava tranquilo pra fazer uns três vídeos separados. Aqui a linha de bolsas da Irving, da DeWalt, desculpa. O colete da Stully. Aqui as bolsas da Wunder. Muita bolsa. Aqui a linha daqueles armários pra oficina. O pessoal trabalhando um pouco lá. Aqui toda a linha de maleta. Lá bastante linha de carrinhos. Segurança vai me correr, pessoal. Olha aí, pessoal. Pessoal, aqui daria tranquilamente pra fazer vários vídeos por setor, pessoal. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Lá, pessoal, a linha de carrinhos pra oficina da Tramontina. Mais bolsas lá. Pessoal, a loja é mega e hiperestruturada. Pessoal, não vem pra lá que eu tô com medo que a segurança vai me correr, tá? Ele já passou aqui. Ela já passou aqui umas duas ou três vezes. E não tá com cara de bons amigos. Fazer mais um tourzinho por aqui. Aqui mais malas, mais malas. Aqui a linha de caixas pra oficina. Mais maletas plásticas. Aqui aqueles cases bem robustos. Maleta, pessoal. Tem de tudo que é tipo aqui. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Vamos avançando um pouco. Mais linha proficina. Meu Deus, aqui linha proficina e carpintaria. Bom, né, pessoal? Aqui é a loja do profissional, né? Não tenho o que não tem aqui. Muita coisa. Linha de girafas. Não sei como é que vocês chamam aí no estado de vocês. Tipo, eleva-car. Aqui é a parte de... Mais linha de oficina, né? Engraxadeiras. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Boa tarde. Aqui mais linha de oficina. Muita coisa mesmo. Vamos indo até onde o segurança deixa a gente ir, né, pessoal? Pessoal, aqui mais linha de prensa hidráulica. Aqui os balcões de atendimento que tem insumo, acessórios, brocas, bits. Muita coisa mesmo. Não sei se a gente acha o Marcelão por aí. Aqui, muito acessório. Muito mesmo. Aqui mais um caixa. Aqui mais produtos. Pessoal, essa loja aqui... Vocês vão ver que eu falei no vídeo do Marcelo, tá? Essa loja aqui, ela tem tudo. Tudo mesmo. O preço dela não é atrativo, principalmente na loja física. Lembrando que fora o preço de gôndola, a gente consegue negociar um preço no balcão. A linha da Ketter aí, pessoal. A gente consegue negociar um chorinho, tá? Mas não é muito bom. Mas a vantagem dos caras aqui é que os caras têm tudo. Tudo mesmo. Olha o Marcelão. E aí, Marcelão? Terminou teu vídeo? Terminei. Tem que seguir... Pegar a estrada agora. Calma. Calma, homem. Eu tô mostrando pro pessoal um pouquinho das coisas. O que é que tu achou de bom, hein? Assim, tem de tudo, cara. Tem de tudo. A loja é bem completa mesmo. O cara que trabalha com manutenção. Aqui é o verdadeiro choque, né? Não, tem tudo. Tem tudo pro profissional. É que nem eu falei. O preço da loja física não é muito bom. Mas, pra essa questão, os caras têm tudo. Tem. Realmente. Tem aquilo que eles estão tirando muito produto premium, né? Entrando com produto da Vonder, que é mais em conta, né? Marcelo, dá uma segurada. Eu só vou encerrar na linha a bateria ali. Segurar o telefone? Ah, não. Segurar um pouquinho o tempo. Segurar o telefone. Tá. Só vou mostrar aqui e eu já encerro. Tá, pessoal. Vamos ao que interessa. Aqui é a linha de ferramentas com fio e bateria. DWD e Vonder, que é a mesma coisa. Olha os preços, olha os preços. Mais ferramentas com fio, linha de martelete, aquelas furadeiras mais parrudas da marca. Lembrando, né, pessoal, que essas marcas aqui da DWD e Vonder é uma das marcas mais de entrada, né? Tem que falar baixo, que o pessoal escuta falando isso. Me corre daqui. Aqui é a parafusadeira angular ou chave de impacto angular. Parafusadeira convencional, 273. Que é a parafusadeirinha de impacto, né, pessoal? Aquilo que eu comento. Eu acho que vocês conseguem um preço melhor nos sites aí, né? Esses sites mais marketplaces aí. Tico-tico. Aspirador. Esmerilhadeira. Muita coisa. Vou fazer um tour rápido ali, senão o Marcelão não vai me esperar. Aqui as serras circulares da Black & Decker, com a Tec, tá? Meio carinha, mas essa serra é boa, pessoal. Para o robista é boa. Lixadeira de cima... Não. Lixadeira treme-treme mais grandinha. Tá passando cliente aqui. Eu tô atrapalhando. Vamos aqui para mais um... Mais produtos. Pessoal, vamos estender um pouco mais do vídeo. É lá no canal do Marcelão, tá? Não vou conseguir mostrar tudo. Acho que o Marcelo mostrou mais coisas do que eu. Mas tem muita... Pessoal, ó. Daria um vídeo tranquilamente por setor, tá? A gente já tá em 11 minutos. E eu tô longe de mostrar tudo. Aí linha da Maquita. Linha da Drêmio. Quanto é que tá essa? Mais essa. Essa aqui é a Sal. Que é aquela tico-tico da Drêmio. Pessoal tá trabalhando. Nós estamos gravando aí, pessoal. Muito completa a linha de... A linha da Maquita que os caras têm. Da Dewalt. Mais Dewalt ali. Não vou focar muito em Dewalt e Maquita, né, pessoal? Porque isso a gente vê muito no canal. Vou focar um pouquinho na linha da Wunder dos caras. Maquita, muita coisa aqui também, pessoal. Olha os preços que eles não querem que mostrem. Olha o Marcelão de volta aí. Olha aí, pessoal. Mar de Maquita e Dewalt. Muita coisa. Aqui a Bosch. A linha debochada que o Marcelão falou. Tem um corredor gigantesco. Aqui uma linha com fio da Wunder. E aqui mais Bosch de novo. Aqui a linha de esmerilhadeiras e politrizes da Wunder. Olha lá, pessoal. Muita coisa. Aqui a linha de ferramentas a bateria deles, pessoal. Da Wunder, ó. Serrinha Sabre. Chave de impacto. Aqui um kit de parafusadeira furadeira. Chave de impacto angular. Mais parafusadeira, mais parafusadeira. Aqui tem um ventiladorzinho. Esse ventiladorzinho já tem vídeo no canal, pessoal. Aqui uma linha mais específica deles. Uma linha com fio. Eu tenho essas fresas. Dá pro gasto. Aqui a lixadeira combinada. A Marcela vai comprar uma pra nós. Lixadeira de cinta. E aqui é a linha que a galera gosta, né, Marcelo? A linha bateria. Baterna pequenininha. A Dewalt da periferia. É. Literalmente a Dewalt da periferia. Marcelo quer que corra a nós da loja aí. Aí, pessoal. Mais produtos da Wunder. Pessoal, só pra finalizar o vídeo aqui. O Marcelão tá aí junto comigo. A loja é bem estruturada. Parece um shopping. Tem estacionamento coberto, estacionamento aberto, elevador. Meu Deus. É praticamente um shopping, pessoal. É praticamente a Rondipo da periferia. Igual diz o Marcelo. É praticamente a Rondipo do Brasil. Aqui em Porto Alegre. Mas, se não me engano, ela tem em outros estados também, tá? Inclusive, ela tem mais uma unidade aqui perto da minha casa. Fica uns 40 quilômetros. Inclusive, é o mestrinho Bira que já me levou lá. Uma hora. Vou ver se eu consigo ir lá pra mostrar pra vocês melhor. Mas, então, é isso aí, pessoal. É um mar de loja. É um shopping praticamente. Um atacadão. Tudo quanto é marca. Tudo quanto é coisa. Vou finalizar o vídeo aqui. O Marcelo já tá indo embora. E é isso aí, pessoal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve. Deixa um like. Compartilha. Isso aí ajuda muito o canal a seguir em frente. Se vocês querem ver mais vídeos assim, é só me pedir. Deixa nos comentários. Assista, faz vídeo na loja tal. Posso ir pra outro estado também. Posso ir pra São Paulo, pro Rio. Lembrando, pessoal. Hoje é quinta-feira. Não me lembro bem se é dia 28, 27. É quinta-feira. Sei que dia 30, segunda-feira agora, eu estou chegando em Orlando, tá, pessoal? Então, vou gravar vídeos na Rondipo ou num monte de lojas que tem por lá, tá? Feito? Um abração. Até o próximo vídeo. Tô derretendo aqui. Tá mega, hiper calor. Vê se o Marcelão paga uma cerveja pra nós aí. Feito, pessoal. Fui. Tamo junto.